Não, isso é bom, isso é bom. Na verdade, ele é diferente, né? Às vezes a pessoa acha que quando você coloca o aplicativo, seu faturamento aumenta. Aumenta, na verdade, só que muitas vezes troca, o cliente para de ir lá, você aumenta seu faturamento, só que às vezes você não aumenta 60%, como às vezes o empresário eu acho, você aumenta 20%, 30% e muitos clientes que iam no seu restaurante deixam de comer. Só que ao mesmo tempo é mais lucrativo, porque o aplicativo, ele pediu na casa dele e chegou lá, ele não usou a estrutura do restaurante em si, então às vezes você consegue fazer pratos mais baratos, um aplicativo com maior lucro, né? Mas eu acho bom, porque tem muita gente que pede hoje, você tem que prestar atenção nisso, porque tem muitos pratos que não servem para delivery. Obrigado.